Olá, eu sou Kelly Santos, jogo basquete e estou indo para a minha quarta Olimpíada. Estou muito contente de ter essa oportunidade de representar o meu Brasil no meu país, é uma honra. Eu comecei jogando basquete aos 13 anos, a indicação de um médico, o doutor Eduardo Gomes, eu fui lá porque não suportava mais crescer, minha mãe queria ajuda e ele falou, não, essa menina tem que jogar basquete, o Brasil precisa de aquelas como ela e foi como uma profecia. Hoje estou aqui para a minha quarta Olimpíada e hoje no basquete feminino a gente tem a função de melhorar nosso ranking mundial. Não estou preocupada com a opinião das pessoas, se isso vai acontecer ou não, mas estou acreditando muito. Só estou aqui porque acredito muito, senão estaria em casa.